Prepare-se para fazer uma curva alérea esquerda, a 300 metros, para a Avenida Guajajaras. A 100 metros, faça uma curva alérea esquerda para a Avenida Guajajaras. Prepare a primeira saída para a BR-135. Depois de 180 metros, se vê em frente. Aqui é o ponto? Não, não. Aqui quando a gente está pegando a BR-135. Se vê em frente. Dirija 13 quilômetros. 60 quilômetros por hora. Pessoal, pegando agora a BR-135, infelizmente não vai dar para tirar uma foto no quilômetro zero da BR. Está escuro e nessa saída de cidade é perigoso, né? Pessoal, circular em São Luís é muito fácil, viu? Todas as vias principais são duplicadas, é larga. É muito fácil de circular, muito fácil. Atenção, radar fixo. 60 quilômetros por hora. BR-135. A intenção, radar fixo. 45 quilômetros por hora. 55 quilômetros por hora. 55 quilômetros por hora. Aqui um pouquinho, começa a clarear lá. Aí, ó, 5 e 21. 65 quilômetros por hora. É. A ideia de ter sido dar cinco horas do hotel ajudou demais, gente. Foi facinho, facinho. Fazinho, foi super rápido. Atenção, radar fixo, 60 km por hora. Falou, pessoal. Um abraço e até mais, hein? Volta pra casa agora.